Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, nessa videoaula, vamos acessar aqui o nosso sistema aqui. Estou aqui ó, dentro do meu dashboard, tá? Aqui a gente vê o gráfico aqui e tal, aquelas informações que eu já tinha falado pra vocês. Se eu clicar em PBX, tem aqui os ramais que eu criei, fiz uma alteração dos ramais, fiz uma... Reorganizei na verdade, né? Então os ramais começam a partir dos 100, né? 101, 2, 3, 4, 5, 6, cria até o sétimo aqui galera, tá? Então todos eles, se eu clicar em um deles aqui pra ver o comercial, tem aqui as configurações dele, né? Que depois eu vou falando pra vocês sobre algumas coisas sobre isso, que tá aqui nas configurações. Secrets, que é a senha da configuração desse sistema aqui, né? O que mais que tem aqui? Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui pessoal, na parte que eu acho uma parte bem importante, opções de gravação, você pode manter pra gravar tantas ligações externas, internas, né? Tudo que acontecer vai ser gravado, né? É isso por enquanto. Por exemplo, se eu voltar aqui, né? PBX, tá aqui. Eu criei um ramal e eu quero deletar um ramal. Como que eu faço? Eu clico em cima do ramal. Tá vendo aqui ó, excluir o ramal, 107. Então aqui, clico em excluir. Apliquei. Esse ramal já não faz mais parte da minha lista de ramais ativos aqui. O legal também, aqui em Purate Panel, eu consigo identificar, né? É uma listagem interessante aqui ó, de quem tá utilizando. Isso aqui a gente vai ver na prática depois que eu tiver configurado aí o softphone em dois PCs pra fazer o teste, tanto de uma ponta pra outra, beleza? Então, é isso galera. Nessa vídeo de aula eu só quis mostrar pra vocês mesmo como a gente faz pra deletar um ramal, né? Aqui dentro do Elastix. E depois a gente vai estar trabalhando com mais configurações aqui dentro, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fui!